Olá time! E aí time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Claim Channel e hoje vamos conferir uma peça clássica galera, uma peça aí de uma marca clássica de um esportivo e vale a pena conferir. Então vem com a gente e acompanha o vídeo aí. Mas antes disso não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem time, então vamos começar o nosso vídeo, aqui já estamos diante da peça do vídeo de hoje galera, uma miniatura aí bem bacana, bem interessante, saímos na caçada e conseguimos encontrar essa peça, né? Estamos tentando aqui montar essa coleção da Porsche, uma coleção bem complicada de se montar, coleção pequena, né? Que tem cinco peças, mas bem complicada de se montar, né? Vamos aproximar um pouco mais aqui a miniatura e já vamos para essa visão geral aqui da cartela, aqui está a cartela com sua respectiva peça e vamos aproximar aqui e visualizar o número da miniatura em relação ao total de peças da coleção, uma coleção aí que tem cinco miniaturas e essa é a peça número um, é a miniatura que abre a coleção pessoal, e uma coleção pequena com cinco peças, aqui tem a logomarca da coleção, que tem um Porsche aqui, né? Porsche Carreira aí, 911 e tem aqui o nome da coleção, né? Porsche e essa coleção pessoal, apesar de ter cinco miniaturas apenas para se montar essa coleção, é uma coleção bem difícil de montar, pelo menos para mim está sendo difícil, bem difícil mesmo, né? Tem peças aqui que foram lançadas lá pelo começo do ano, mas aí acredito que foi difícil para todo mundo, né? Mas até recentemente difícil de encontrar as peças, porque Porsche, galera, Porsche é uma peça aí que é complicada de encontrar, pelo menos aqui na cidade, não sei na cidade de vocês, mas aqui na cidade acredito que tem muita gente que curte bastante, né? Esse estilo, né? De veículo, esse estilo de miniatura que é o Porsche, e aí de repente é uma peça difícil de encontrar em prateleiras por aqui, né? E aí na última caçada conseguimos encontrar duas miniaturas Porsche, né? Já tínhamos encontrado uma miniatura e aí há um bom tempo, né? Em outras caçadas nada de encontrar a Porsche, né? E aí de repente tivemos aí a sorte de encontrar outras duas peças dessa coleção, né? É uma coleção bem top, galera. Quem curte Porsche vale a pena porque é uma coleção bem legal, né? São apenas cinco miniaturas. Então aqui já estamos diante aí da gravura, pessoal. Já podemos observar que a peça tem essa coloração dourada. A coloração dourada aqui é um dourado, né? Metalizado aí, bem brilhante, bem bacana, galera. E tem os detalhes aí aqui na gravura, né? Que vamos conferir se tem na peça realmente, né? Mas aqui na gravura tem esses detalhes aí de farol de milho e também os detalhes aqui de lanternas de sinalização. E aqui, pessoal, é um veículo também que tem embutido os faróis, né? Acredito que era um momento de época que as montadoras, né? Utilizavam bastante nos seus esportivos esse estilo aqui de faróis, né? São faróis aí que se movimentam, é embutido, essa tampa levanta e aparece o farol aqui na frente, né? O farol não sendo utilizado e aí fica fechado aí a tampa, né, galera? E aí dá um mar de, digamos assim, de limpeza na frente, né, galera? É tudo limpo aí, de repente, né? Muitas vezes se imagina até, para quem não tem esse conhecimento de que o farol é embutido, de que a peça não tem farol, né? Que os faróis são esses pequenos realmente, né? Mas que os faróis estão embutidos aqui na grade dianteira. E aí é uma peça bem interessante, né, galera? Vamos agora para a miniatura. E a miniatura mais bonita do que a gravura, pessoal. Aí eu posso garantir para vocês. Eu tô pegando ela em mãos aqui e é uma miniatura bem bonita mesmo, né? É um veículo de época. É um veículo aqui que faz juiz, o estilo aí, o design da peça faz juiz do que se utilizava como estilo na década de 80, 90, né? E como está datado aqui também, ó, que é um veículo modelo ano 1989, né? Um Porsche 944 Turbo. É um veículo turbo aí, um esportivo aí turbo e do ano de 1989. Então, peça aí da década de 90. E tem um design bem arrojado para a época. É um design bem interessante para a época aqui, esse veículo. É um Porsche que está bem bonito, realmente, galera. Detalhe aqui que tem retrovisor. Tem retrovisores tanto do lado do passageiro quanto do lado do motorista. Vidros em toda a parte aqui da carroceria. Os componentes internos é um tom de preto, né? Banco, estofado. E esses parabrisas aí, é, vidros escuros, fumê, né? Um fumê, diria que uns 50% aí de escuridão, né, galera? Rodas aí, bem bonitas essas rodas, pessoal. Pneus em plástico, porque a linha mainline aí, pneus em plástico. Vamos para a parte dianteira e aí é que está o grande lance aí do veículo, né, galera? Foi colocado os detalhes aqui na frente. Isso aí é muito top quando visualizamos isso em uma miniatura, né? Então, a parte de baixo aí tem as lanternas, pessoal. Foi colocada a colorização prata, um prata aí bem metálico, pessoal. Para simular realmente aí as lanternas aí de milha, né? Os faróis de milha, no caso, né? As lanternas são laranjas, né? Os faróis de milha aqui embaixo. Foi colocado aí a coloração prata. Até para diferenciar, porque essa coloração ouro aqui, pessoal, é bem brilhante, né? Então, o prata teria que ser bem mais brilhante do que o ouro e foi acertado aí esse tom, dessa coloração. Ficou bem bacana aí a grade dianteira dessa peça, né? Então, muito top mesmo. Vocês podem observar aí, ó, bem top essa grade dianteira. Vamos para a parte traseira da miniatura. E aqui na parte traseira, pessoal, os detalhes também de lanternas traseiras foi tomado cuidado aí pela Mattel e a Hot Wheels de deixar esses detalhes aqui, né, galera? Inclusive, aquela luz de ré, ó, né? Tá ali o plásticozinho, né? Simulando aquele plástico transparente, né? Na coloração aqui, prata. O que é bem interessante realmente. Tem um spoiler aqui, pessoal. Um spoiler aqui é metal também. Nessa asa traseira aqui, logo embaixo do parabrisa traseiro, é metal. E tem um detalhe aqui no centro, entre as lanternas, que seria o local da placa. Também tem a saída de escapamento aqui, ó. Pelo lado do motorista, na cor preta, né? A ponteira aí. Vamos para a parte de baixo da miniatura. E aqui na parte de baixo, pessoal, está aí o nome da peça estampada no chassi da miniatura. Todo esse chassi aqui é plástico, todo na cor preta. E é o 89 Porsche 944 Turbo. E aqui, logomarca da Hot Wheels e informações de fabricação. Vamos para a parte de cima dessa miniatura. Aqui onde estamos visualizando o teto, né, e o capô. O veículo é todo limpo, galera. Não tem adesivações, a não ser aqui, né, estampado aqui na pontinha do capô. Um brasão estampado ali. E esse detalhe aqui em cima do teto, que é um detalhe aqui em relevo. De repente aí pode ser um teto solar, né, um teto solar móvel, né, galera. Embutido aí, né. De repente pode até ser, né. E os vidros aí ficam bem escuros, porque todos os componentes internos aí são na cor preta. Mais uma vez aqui a parte de trás, com as colorações aí da parte traseira da miniatura. A parte de baixo aí da miniatura. Bem interessante a parte da frente aí, né, galera. Que é o cartão de visita aí do veículo, né. A parte da frente aí. Então, que bela máquina. Belo trabalho aí da Mattel e da Hot Wheels com essa miniatura, galera. Uma pintura muito bonita. Bem bacana mesmo essa pintura. Vamos para a parte de trás da cartela, pessoal. E aqui na parte de trás, informações comuns. As cartelas nesse estilo, né. Só a diferença aqui, pessoal, entre a numeração geral da peça. Que é a peça número 47, 250 miniaturas. Lançada aí em 2020, coleção Porsche. E aqui, informações aí de licença oficial da Porsche, né. Aqui está datado pela Mattel 2018. Pela Mattel, né. Data aí de confecção da cartela, da embalagem, né. Mas é uma peça que foi lançada aí em 2020. Coleção Porsche aí, coleção que tem cinco peças. E esse é o Porsche 944 Turbo, modelo ano 1989, galera. Ano 1989. E esse Porsche aqui foi lançado mais precisamente no lote G de 2020. Então, pessoal, o que é que vocês acharam aí desse Porsche? Vocês estão tentando montar essa coleção. Vocês curtem Porsche? Gostam de Porsche? Uma coleção aí de cinco peças. De repente, mais rápido de se montar. Ou não, né, galera. Já que o Porsche é uma peça muito cobiçada, né. Bem difícil de fechar essa coleção, apesar de ser cinco peças, né. Mas aqui ela procura por figurinha para concluir o álbum, né, galera. Então aí, é caçadas e procura para encontrar as demais peças. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like aí. Seu like é super importante para o canal. Deixe aí seus comentários. O que é que vocês acharam da miniatura. E você que está assistindo nossos vídeos e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e faça parte do nosso time. Seja muito bem-vindo ao time Cleantino. Muito obrigado a todos. Fiquem agora com mais imagens desse belíssimo Porsche, pessoal. E até o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.